E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal do Pipa de Udemy. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode combinar nosso novo método de acessar diretamente memória com seu método favorito. Pode ser Selenium, que eu não recomendo, ou Selenium Base, que eu já recomendo mais, que estou usando aqui, ou Undetected Chrome Driver, Pipe Tier, PlayWrite, ou até ADB, BlueStacks, funcionam junto com esse método. Você sempre vai conseguir trabalhar com esse método com rata na manga. Com qualquer processo, não precisa ser navegador. Pode ser jogo, como você quiser. Você sempre consegue ler memória tranquilamente e usa como uma ajudinha. Por exemplo aqui, eu iniciei isso aqui com Selenium Base. Já fiz várias aulas com Selenium Base, porque realmente é único ainda, que você consegue raspar o site patch 365. Eu escolhi hoje fazer Betano, para você ver, também funciona com qualquer outro site. Não necessariamente precisa ser batch 365, não precisa ser necessariamente WebTockets. Eu raspo qualquer coisa. E aqui, como você está vendo aqui, eu encontrei aqui de boa os dados de Betano como um JSON. Tem um JSON gigantesimo. Esse já está formatado como JSON. Eu consegui converter de boa tranquilamente. Então, você pode interagir de boa com Selenium Base, Undetected Chrome Drive, ou seu favorito, ADB ou BlueStacks. E se você não conseguir encontrar as coisas, aí você pode usar nosso novo método. Com nosso novo método, você vai descobrir qual que é o segredo. Lá não tem como esconder coisas. É como tomar a pílula de Melian e Matrix. Você vai ver tudo. Tudo, a verdade, qualquer coisa. Eu, inclusive, estou usando agora outro navegador Chrome, para você ver que dá para fazer de boa. Teve essas dúvidas aqui, eu acho que não ficou muito claro para ninguém que dava para usar qualquer outra coisa. Por exemplo, aqui, um menino que está fazendo raspagem com Java, ele ainda pode usar Java. Ele pode combinar de boa com nosso novo método de raspar memória direto. Eu já respondi, basicamente, a segunda pergunta. Sim, você consegue interagir usando o seu software favorito. No grupo nosso Discord, eu coloquei que era só possível com Assembly, porque não tinha entendido muito bem. Pensei que ele queria usar o mesmo método para navegar. Eu falei, bom, como Assembly funciona. Você pode converter esse código que a gente tem lá para Assembly, né? Mas, bom, ninguém merece. Na verdade, é bem legal aprender, com certeza. Mas é muito difícil, difícil para caramba. Mas, bom, se eu fosse jovem ainda, eu aprenderia. Bom, enfim, vamos dar uma olhada como a gente pode fazer. Isso realmente eu deixo bem simples agora. Realmente eu tirei várias coisas, mas realmente só pronto para usar do jeito mais simples possível. Beleza, vamos dar uma olhada aqui como eu modifiquei o código para realmente ficar fácil de entender. Importante, o que me incentivou a fazer esse vídeo foi principalmente esse comentário aqui. Vamos ler rapidinho aqui. Acho que a maioria está tendo sua primeira experiência com a programação em Python e coisas básicas como lógica de programação. Aí, vê você fazendo automação em site e aposta, que é super difícil. Na verdade, é difícil. Sim, se você está no primeiro mês de programação, porque muita gente pulou a base de variáveis, if else for while, funções, etc. Alguém de blá blá blá, várias outras coisas. Gente, agora é importante. Eu concordo 100% com esse menino. Então, vocês têm que entender. Eu falei no vídeo que é basicão. Eu nunca falei que era fácil. Eu nunca falaria que ser é fácil. Na verdade, quando eu editei o vídeo, na verdade, quando eu estava gravando o vídeo, eu falei sem querer. Aí, deletei a edição. Falei. É uma linguagem simples, mais profunda, bem no final. Mas é sério agora. Eu acho, principalmente, o mais importante é saber converter dados. Independentemente de qual linguagem está aprendendo. Converter dados. Binário para hexa. Realmente é importante. É muito mais do que imaginei 20 anos atrás. É sério. Eu pensei que nunca iam usar essas coisas lá. Eu gostava bastante. Sorte minha. Acho que é a única pessoa na sala de aula. Eu achei a coisa mais fascinante do mundo. E alguém inventa alguma coisa, agora só tem dois números. 0 e 1. Não tem mais 9, 8, 7. Os números não existem mais. Só 0 e 1. Eu achei a coisa mais fascinante desse mundo. E que dá para fazer substração como audição. No meu binário funciona assim. Eu achava a coisa mais doida do mundo. Eu queria aprender. E não mudou muita coisa no meu pensamento. Então, por exemplo, eu ficava muito angustiado. Eu não consegui acessar qualquer item de uma lista. Ou de um dicionário. Eu gastei tanto tempo para escrever essas paradas aí. Até hoje tem maior orgulho que deu certo. Mas, porque eu sabia. Eu não estou dominando esse tipo de dados. Eu não estou dominando dicionários. Eu não consigo acessar qualquer chave que eu quisesse. De qualquer profundidade. Não dava. Isso me deixava muito angustiado. Aí eu fiz várias coisas. Justamente para praticar isso. Eu acho que é a coisa mais importante. Saber converter dados. De um formato para outro. C, obviamente, é uma linguagem ótima para aprender isso. É uma ótima escolha realmente para iniciantes. Sem brincadeira. Foi minha segunda linguagem. Porque realmente você precisa simplesmente usar mais bit shifting. Endereço de memória. Converter para lá, para cá. É realmente uma ótima escolha para qualquer iniciante. Além de você poder fazer praticamente qualquer coisa. Experimentar o que você quiser. Eu acho que é muito bom. Eu tinha aprendido basic antes. Que basic. Naquela época era situação precária. A metade da nossa sala de aula nem tinha computador. Sério. Eu nem sei como o professor estava dando aula direito. Na verdade, ele foi mais teoria. Porque você faz o quê? A metade da sala não tem computador. Em casa, eu, obviamente, estudei um pouquinho sozinho. Mas estava difícil naquela época. Para vocês que vivem hoje em dia um paraíso. Vocês podem aprender qualquer coisa. Rapidinho. Mas chega da minha opinião. Mão na massa. Vamos pegar então os odds do site Betano Hoje. Com acesso à memória. Como bônus. Como eu já falei. Você pode sempre usar isso além do seu método favorito. Sem problemas. Beleza. Vamos dar uma olhada que eu fiz aqui. Deixa já tudo prontinho. Já vai poder usar direto. As importações são basicamente as mesmas. Eu tirei agora C-types. Para você ficar menos confuso. Certo? E só instalei aqui o Jason. Você não precisa. Mas especificamente para Betano. Mas outro site também vai te ajudar. É melhor que Jason normal. Porque ele geralmente consegue lidar melhor com encoding. É mais rápido. É uma biblioteca bastante usada. Eu realmente recomendo. Minha biblioteca favorita para Jason. Como grande surpresa. Escrito em C. Que quase qualquer coisa nesse mundo. No final das contas que a gente viu nos outros vídeos. Bom. E aqui tem os benchmarks. Eu já experimentei isso aqui. Mas isso não deu muito certo para mim. Ele teve muitos errors de encoding. Mas talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Beleza. Vai instalar como qualquer outro. Tá bom. Olha. Eu parei de usar Selenium. Undetected Chrome Driver. Selenium Base. Porque realmente ADB é bem melhor. Eu já gravei duas séries. Como raspar dados com Android. Mas. Eu entendo que ainda tem muita gente que gosta de usar. Se você ainda quiser usar. Eu realmente recomendo Selenium Base. É ainda melhor para passar Undetected. Entendeu? É importante você ter que passar. Que o C é true. Coisa legal também é. Que ele baixa automaticamente o Chrome Driver. O Chrome Driver é correto para a sua versão. É bem bonito. Google mudou o site de baixar Chrome Driver um tempo atrás. E também já escrevi um pequeno módulo para resolver esse problema. Pelo jeito ainda está funcionando. Mas eu parei de usar. Então eu não vou fazer mais nada lá. Mas se você quiser usar ainda Selenium. Não usa aqui Selenium Base. Muito legal. Agora veio o momento. Em que eu achei que ficava claro. Que você podia usar isso. Esse código. Juntos com qualquer outro aplicativo. Mas eu deveria ter explicado melhor. Vamos pensando depois. Olha. A gente está esperando 15 segundos. Eu coloquei 15 agora. Você também pode fazer menos. Como você quiser. E eu odeio com Chrome e todos os navegadores. Eles usam um monte de processos. E muitos ficam desconectados do outro. Detached. Entendeu? Na verdade aqui é um desses truques. Porque ele fica sem ser detetado. Mas para a gente poder usar a leitura de memória. Precisamos ter certeza que a gente pegou todos os processos. Entendeu? Então. Depois a gente está dormindo um pouquinho. Depois a gente vai fazer um loop. Por todos os processos que tem. A gente vai ver onde tem Chrome. Eu coloquei aqui em lower. Eu adicionei isso. Para a letra maiúscula e minúscula não fazer diferença. E a gente vai adicionando todos os processos. E aqui vamos abrir os processos. E começar a ler memória. PdMemory. É um módulo que eu escrevi. Que é baseado em PYMem. PYMem é uma maravilha. Porque realmente é um debugger bem leve. Acho que ele nem tem dependência. Se não me engano. Ele acessa Windows API. E acessa memória. Só que eu adicionei NumPy e Pandas. Porque ele está procurando por exemplo. Como regex na memória. Primeiro é complicado. Porque você tem que escapar muita coisa. Tem que adicionar zero bytes. E enfim. E além disso é devagar. Então eu pensei. Bom. Eu vou usar a funcionalidade de PYMem. E vou adicionar Pandas e NumPy. Para poder procurar mais rapidamente dentro da memória. É basicamente só um debugger. Que é basicamente otimizado para ler strings da memória. É só isso. Com isso você pode usar como qualquer aplicativo. Tá. Agora eu coloquei tudo dentro de uma função. Para ficar mais simples. Olha. Eu coloquei em string. Que você vai poder passar. Que você quer procurar. Depois eu coloque em coding. Né. Que é geralmente. Vamos ver lá aqui já. UTF-8. Windows usa também muito UTF-16 Lê. Né. Little Endian. Linux não usa. Se não me engano. Internamente. Mas. Não importa. Porque você não consegue usar isso como Linux. Tá acessando diretamente o Win API. Então não dá. E às vezes. Talvez. Talvez. É latim 1. Ou acho que CP1252. Acho que são sinônimos. Se não me engano. Certo. Eu começaria. Sempre com UTF-8. Se não der. Aí você faz isso aqui. Realmente você encontra assim. E também adicionei isso aqui. Out encoding replace. Porque é o seguinte. Se você tenta converter isso tudo. Sei lá. Para UTF-8. Vai ter um monte de erros. Porque os strings são misturados com bytes lá no meio. Não é memória. É crua. É verdade. Crua. Você pode passar um desses valores. Strict. Que eu não recomendo. Porque ele vai bugar para qualquer coisa. Ignore. Que a gente vai fazer hoje. Certo. Replace. Aí ele usa o outro karatê. E se eu uso quando não posso perder nada. Nenhum byte. Né. Porque ele vai formatar desse jeito aqui. Aí você pode. Sei lá. Consertar. Depois coisas. A gente não vai precisar isso. Mas é útil saber. É útil ter. Esse geralmente eu não uso. Né. E a partir de um certo unicode. Aí você. Usa as paradas. Aí fica aqui. É também escapado. Mas você pode ler aqui. Escapais. Aqui as coisas que eu já expliquei. A gente vai pegar esse um. É Numpy Unsigned Indie de 8. Pelo jeito. Em todos os navegadores. Eles colocam assim. Os dados dos sites. Não é que faz obviamente sentido. Eu já expliquei isso. Na outra aula. Eu tirei essas coisas. Com sede. De modificar. O direito de memória. Tirei tudo isso. Coloquei só Numpy. Que também é bem rápido. Eu deixei a distância. Em uma. Um resultado positivo. Eu decidi mandar uma cópia. Porque se você quiser mexer depois. Aqui embaixo. Você tem certeza que não vai bugar. Quando é uma cópia. Porque se realmente. É memória do processo. E você lá fica mexendo. E sei lá o que. Pode bugar. Porque memória pode mudar. Né. A gente já viu. Então eu decidi aqui. Retornar uma cópia. Realmente. De dar o jeito. Mais simples possível. É só. 62 linhas. Mas bem eficaz. Eu vou te mostrar agora. Como usar. Beleza. Como eu já falei aqui. A gente vai pegar. Todos os processos de Chrome. Então. Ou você. Dá um jeito. Para filtrar os pits. De Chrome. Que é o seu processo. Atual. Ou Serium Base. Ou Undetected Chrome Drive. Ou Playwright. Ou Puppeteer. Está usando. Ou você simplesmente. Fecha todos os seus Chrome. E pega todos os processos. Que eu recomendo. Porque ele tem tantos. Child Processes. Às vezes. E eu acho que você não consegue. Pegar uma lista inteira aqui. Você tem que observar. Eu já fiz uma coisa. De Die Die Selenium. Para basicamente matar o Selenium. Mas não sei se ele pega todos. Acho que sim. Mas enfim. Né. Simplesmente fecha todos os seus Chrome. E pronto. Para isso vamos fazer agora. Vou fechar todos. Uma ajudinha. A gente vai abrir aqui. Outro navegador. No meu caso aqui. Firefox. Mas pode usar qualquer outro. Aqui não mudou nada. Da minha estratégia. Que eu sempre faço. Eu pego uma palavra. Eu procuro. Eu sempre tento. Pegar uma palavra única. No site. Eu não colocaria futebol. Provavelmente em muitos outros lugares. Né. Belgrano. Provavelmente não. Eu tento evitar espaços. Acentos. E qualquer outra coisa que você precisa escapar. Eu sempre tento evitar isso. Porque você não sabe. Talvez seja escapado de um jeito. Talvez de outro. Talvez nada. Sei lá o que. E agora sumiu essa parada. Na raiva. Não. Daqui de baixo ainda. Então vamos colocar Belgrano então. Belgrano. Belgrano. E vamos iniciar o processo. Beleza. Está tudo prontinho aqui. Não. O site carregou. Está perfeito. Ótimo. E a coisa boa. Como eu já falei. Na memória. Sempre tem a verdade. A pílula vermelha. É sério. É muito louco. Porque muita gente acha. Que você só consegue arrastar. O que você está vendo. Mas acessando a memória. É um pouquinho diferente. Principalmente o site de casa de apostas. Porque obviamente para um site de casa de apostas. Seria ótimo atualizar isso o quanto antes. Certo? Para cliente não reclamar. Por exemplo aqui. Ah. Eu pensei que era 3.1. Para apostar nesse. Sei lá. Time aí. Agora. Sei lá. Só 2.5. Mas. Eu tenho certeza. Quando cliquei. Dava. Sei lá. 3.1. Blá. Blá. Aí o cliente fica bravo. E para de apostar. Nessas casas de apostas. Com o batch 365. Petando. Aí eles querem evitar isso. Obviamente. Então. Eles mandam. O quanto antes. Os dados atualizados. Para cliente não ficar bravo. Né. E esse aqui. Obviamente. Nossa vantagem. Porque muitas vezes. A gente consegue raspar coisas. Que a gente nem está vendo aqui no site. Como eu mostrei. Nas aulas. Como raspar batch 365. Se você não tiver assistido ainda. Por favor. Assiste. Beleza. E esse aqui. Foram todos os seus. Arrays. Onde ele encontrou. O string. Como é que era? Pelo grano. Eu já tinha te falado. Toma cuidado. Quando você imprime aqui tudo. Porque talvez. Vai ser a última coisa. Que você vai fazer na sua vida. Talvez. Isso vai demorar para sempre. Mas aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos imprimir primeiro os menores. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E vamos imprimir. Só o tamanho. O tamanho. Prova. Resolve. Vamos mostrar. Vou usar isso aqui. Isso aqui. Print. A. Size. E você está vendo aqui. A maioria dá de boa. Mas aqui já tem umas 30 milhões de caracteres. Boa sorte imprimir isso. 16 milhões. Eu recomendo para você. Você sempre começa com os menores. Né? Eu dei uma olhada. Obviamente. Antes que eu testei. Né? Geralmente. Encontramos que a gente quer. Menos de um milhão caracteres. A gente pode fazer o seguinte. Olha. If a size. Menor. Menor de um milhão. Python. Não sei se você sabe. Você consegue fazer aqui assim. Ele vai ignorar isso. É muito bom. Boa ideia. Então aqui. A gente vai arriscar. Print. A gente vai fazer aqui. Join. Join. A. Depois. Vamos imprimir aqui. Isso aqui. Exatamente. Para a gente saber onde a gente está. Onde começa um. Onde termina outro. Tá bom. Vamos dar uma olhada. Ai. Bom hein. Bonito. Agora acho que eu vou diminuir um pouquinho. Porque senão não vai dar. Inclusive. Eu estou usando aqui. Console. VTM. E Windows Terminal. Com esses dois. Com esses dois. Eu consigo configurar. Meu buffer. Então realmente. Eu coloquei muitas linhas. Então eu posso escolar até lá em cima. Acho que tem tudo. Você provavelmente não vai conseguir. Se você usa um Python. Olha. Desde o começo. Ele vai começar a cortar. Mas eu coloquei meu buffer. Meu screen buffer muito alto. Né. No vídeo. Como instalar via Scode. Eu ensino. Também como configurar isso. Mas se você quiser assistir. É rápido. É realmente rápido. Esse VTM. Que me uma maravilha. Eu consigo explorar de boa. Python sem chance. Você não consegue mais explorar. Você nem consegue. Aumentar tanto. O screen buffer. Isso aí. Agora a gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver. Olha que a gente tem já aqui. Rapidinho. Pensei que ia demorar mais. Eu já tenho aqui. Olha bonito. Olha que bonito. Hein. Ela tem tudo. Ótimo. Beleza. Grande problema aqui. A partir daqui. Está tudo bonitinho. Né. Mas. Antes disso. Tem esses bytes aqui. Né. Que. Provavelmente são imagens. Uma data. Que ele carregou. Eu não sei. Né. Mas a gente não vai querer isso. Vamos dar uma olhada aqui. Tem mais. Porque obviamente. Isso também pode aparecer. Outras áreas de memória. Né. E eu recomendo de. Desativar. Qualquer. Extensão. Porque você também vai ver. Esse código lá dentro. Você vai ver qualquer coisa. Se você procura bem. Você vai encontrar. O tamanho do seu serpinto. Brincadeira. Mas é sério. Muito louco que tem lá dentro. Depois você faz isso. Com. Se é navegador normal. E você vai ver. Que coisa que tem lá dentro. Que coisa que você procurou. O mano atrás. Tipo. O Google. Entendeu. Realmente. É muito louco. Você acha que eles não contam toda a verdade. Que eles transmitem para. É bom. Você viu dois deles. Aqui tem mais coisas. Handicap. Rendering. Layout. Aqui também tem esse aqui. E esse aqui. Que eu estava procurando. Você obviamente vai precisar agora. Alguma coisa. Que você pode se orientar. Né. Pelo jeito. Eles começam tudo com sports. Vamos dar uma olhada. Que eu não testei ainda. Mas eu tenho quase certeza. Que vai dar certo. Vencedor. A gente vai extrair os dados. Usando aqui um split. Bem simples. Coisa mais simples do mundo. Eu falei para vocês. Que eu vou deixar bem simples aqui. Fácil. Hoje é fácil. Antes foi basicão. Mas não fácil. Aqui. Eu tenho outro. Tá. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse como ele termina aqui. Ah. Ele termina bonitinho aqui. Ótimo. Maravilhoso. Ele já termina aqui. É uma maravilha. Tricolor paulista. A gente vai fazer aqui um split por sports. Olha. Vamos testar se está funcionando. Aqui. Ah. Tem mais uma aqui. Olha só. Tem mais uma. Deve ser outra categoria. Sports. Aqui. Ah. Vamos pegar isso aqui. Ótimo. Olha. A gente vai fazer aqui um split. Peraí. Deixa eu copiar isso aqui um pouco. Vamos aqui para o nosso editor. Normal. Deixe um comentário aqui. Um comentário aqui. Isso. Aqui. Ele já tem aqui. O que eu fiz antes. Olha. Então vamos deixar desse jeito aqui. Eu tinha tirado isso. Só porque o Python consegue lidar de boa. Agora com 30 milhões. É só para você. Quando você quer imprimir. O problema é mais o ser humano. Porque se você quiser imprimir 30 milhões de caracteres. Ou mais. Porque são várias. Aí você vai ler um pouquinho. Mas agora a gente pode. A gente pode fazer isso de boa. O Python vai conseguir lidar. É como isso. Ele vai fazer um split aqui. Primeiro. Coloca a max split. Para realmente só. Fazer um split uma única vez. Pega o primeiro. Porque eu não fiz menos um. Eu fiz o primeiro. Porque muitos vão bugar aqui. Ele vai parar. Ele vai continuar. Vai ter aqui um erro. A gente vai ver que tem. E vai continuando. Entendeu? Por isso eu coloquei um de propósito aqui. Depois. Se der certo. A menoria das vezes. Porque obviamente nosso string não vai aparecer. Em toda a área de memória. A gente nem quer isso. A gente pega aqui o zero. Vamos fazer aqui um split. Ok? É a outra parte. Depois. Já que a gente tirou isso. A gente vai. Adicionar novamente. Binary. Toma cuidado. Sempre faz com binary. Porque o JSON consegue lidar super bem com binary. Não faz aqui decode. O JSON consegue lidar super super bem. BeautifulSup inclusive também. Se você quiser fazer com BeautifulSup. Porque obviamente também é possível. Você vai encontrar qualquer código HTML lá dentro. Não? Então vamos lá. Vamos darmos a ver se der certo. Já queira tudo aberto. Vamos copiar isso. E vamos aqui. Na se der certo. A gente vai ver aqui um JSON. Na verdade uma lista. Um dick depende. Aqui erro, não? Erro. Erro. Beleza. Então não deu certo. Mas. O problema é aqui. Trailing Data. Tem o JSON. Esse aqui. Que a gente quer. Mas não está no formato correto. Aqui também tinha um. Aqui também. Aqui também tinha um. Tem quando tem Trailing Data. Teve alguma coisa. Mas no que a gente quer. Aqui não tinha nada. Beleza. Então vamos aqui elaborar isso um pouquinho mais. Vamos pegar toda essa parada aqui. Esportes. Vamos deixar. Só até dois pontos. E vamos colocar isso aqui. Vamos dar uma olhada se dá. Só que agora. Obviamente precisamos adicionar. Isso aqui embaixo. Vamos dar uma olhada agora. Próxima tentativa. Aqui tem. Viu? Não vai dar. Aqui. Market Close Time. Tem um monte de coisa aqui. E pelo jeito. Exatamente que você quer. Eu acho. Eu não sei o que é. Tênis talvez. San José Shark. Sei lá o que é. Talvez que é. Agora você provavelmente vai querer uma coisa mais geralizada. Você não vai querer. Esse aqui. A gente procurou Belgrano. Mas é só para a gente saber. Ok. Quais dados vamos precisar. Então eu. Já tinha feito testes aqui. Com display order. Porque você tem. Um monte de lugares. Mas pode também fazer outra coisa. Results. Também pode ser. Qualquer coisa. Aí você testa. Score talvez aqui. Também tem várias vezes. Você vê. Você vê aqui. Uma chave que sempre tem. Que você quer. Beleza. Isso aqui. Vamos testar aqui. Vamos pegar aqui. Uma chave geral. Display order. Vamos pegar aqui. Display order. Já tinha testado. Isso deu certo. Então a gente vai colocar aqui. Agora você pode. Inclusive. Chamar de novo. A função. Foi isso que eu fiz aqui. Bem simples agora. Olha. Vamos testar isso de novo. Uma chave que eu fiz aqui. Uma copia aqui. Solta cortico. Aí você tem ainda que eu fiz aqui. Ei, ela me poste depois. Só que ela tem que fazer lá. Então, vamos lá. não sei lá o que é isso mas você deve saber melhor que eu display order price e talvez seja interessante também ver que esse código significa maquita home away seconds and start mas como você tá vendo a gente consegue raspar qualquer coisa James Duckworth provavelmente são os outros eu não sei sei lá que é menos 1.5 calgari flames mas isso aqui você tem tudo isso é de boa né então você tá vendo aqui dá para usar tranquilamente sempre como uma ajudinha sempre consegue abrir qualquer processo começou menos o sistema acho que o pit 0 e pit 4 ele não deixa mas você consegue de boa depois você vê muito obrigado por assistir qualquer dúvida escreve um comentário é sempre bom sabe saber as suas opiniões se o menino não tivesse escrito a comentário provavelmente nem teria feito esse vídeo na mais bateria deixa tudo bem claro e nada difícil usar e bem Universal Beleza então muito obrigado por assistir e a gente vai na próxima aula né tchau tchau